Olha o comercial, é agora o terceiro, correu, disparou, tá dentro da grande área! Gol! O Wesley Tante! De novo ele! De novo ele! Ele recebeu um presentaço do seu companheiro! Açucarado! A bola que todo atacante quer receber no jogo! Um passe que saiu do meio de campo no meio da zaga do Olimpia! Ele esperou a bola passar por ele! Saiu em velocidade! O goleirão do Olimpia saiu, mas não tinha o que fazer! Tanque! Só teve o trabalho de escolher o canto! E foi para o fundo da rede! Tanque!